A notícia chamou a atenção de passageiros nesta estação ferroviária de Seul. As pessoas assistem ao noticiário de TV informando sobre o disparo de um míssel balístico intercontinental feito pela Coreia do Norte. O exército sul-coreano afirmou que a Coreia do Norte disparou um míssel balístico não identificado no Mar do Leste. O Japão também confirmou o lançamento. Segundo o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, o míssel poderia ter atingido a zona econômica exclusiva do Japão. O lançamento deste sábado, o primeiro de Pyongyang desde 1º de janeiro, ocorreu poucos dias antes de Seul e Washington iniciarem exercícios de simulação em Washington, onde ambos os aliados discutirão como podem responder ao uso de armas nucleares da Coreia do Norte. Os Estados Unidos disseram neste sábado que condenam fortemente o lançamento. Em um comunicado, a Casa Branca destacou que isso aumenta desnecessariamente as tensões e corre o risco de desestabilizar a segurança na região. Os Estados Unidos disseram! Os Estados Unidos disseram! Os Estados Unidos disseram! Os Estados Unidos disseram!